E agora, vamos lá ver como que eu caracterizo, como que eu identifico, como que eu vejo. Como que eu vejo se alguém, ou você mesmo, está na fase fogão. Vamos começar pelo mais fácil de identificar. A fase fogão. Vamos lá comigo? Primeiro, na fase fogão, você vai olhar o humor da pessoa. Sabe como está esse humor? Está para cima, expansivo, alegre, feliz com a vida. A pessoa está desinibida. Esse é o humor da pessoa. Vem contando comigo que são 10 características. Tem que encher a mão e encher o caderno de quem está anotando. Primeira característica que você vai identificar na pessoa. O humor vai estar para cima, vai estar feliz, vai estar alegre. Expansivo. Segunda característica dessa pessoa. Sabe como que vai estar? A fala dela vai estar numa fala acelerada. Vai estar falando muito, vai estar falando bastante, vai estar falando o tempo todo. Vai falar muito mais do que normalmente ela faria. E olha só, quando eu falo de fogão, um fogo muito grande que queima a casa inteira, qualquer um vê. Não é verdade? Você está passando de fora, lá da rua e está vendo uma casa queimando com fogo muito grande. Do mesmo jeito, é essa fase aqui no bipolar. Você não precisa conhecer a pessoa previamente. Você já vê que ela está alterada, mesmo não conhecendo ela antes. E lembra disso aqui, porque isso aqui vai ser importante na hora de eu te falar qual a diferença de fogão para foguinho. Anota isso aí. Fogão, qualquer um vê. Quem conhece e quem não conhece a pessoa, vê que está alterado. Vamos lá, como que está o humor? Expansivo, para cima, alegre. Como que está a fala? Falando demais, falando o tempo todo. Como que está o impulso dessa pessoa? Aqui pega muito e aqui é um grande problema. O impulso da pessoa na fase fogão está aumentado. Está muito grande. E impulso, basicamente, é o quê? Pensa o que é o impulso. O que é uma atitude impulsiva. É o quê? A pessoa tem um desejo e ela faz. Ela tem um desejo e ela tem um sentimento qualquer. E ela fala e ela faz. Mas não tem o pensar aqui no meio. O que é uma atitude não impulsiva? Eu tenho a vontade de comer um doce maravilhoso. Nossa, que doce gostoso. Aí eu penso, nossa, mas se eu comer esse doce, depois eu vou ficar pesado. Se eu comer esse doce, eu vou ganhar peso. Eu não vou gostar disso. Não vou comer esse doce. Aí eu não vou agir. O que é impulso? Olha esse doce comigo. Nem pensei. Olha o doce e comi. Pronto, acabou. O doce já foi. Antes mesmo de eu pensar, já comi e engoliu o doce. Isso é impulso. São atitudes não pensadas, sem medir as consequências que a pessoa faz. E na fase fogão, o impulso está aumentado. Isso aqui é um grande, grande, grande problema. Grande problema por quê? Porque é daqui que vem os prejuízos da vida da pessoa. Porque, olha só. Se ela está impulsiva, ela vai gastar mais dinheiro. Se ela está impulsiva, ela pode beber mais nessa fase. Se ela está impulsiva, ela está impulsiva também para sexo, para libido. A libido, o desejo sexual aumenta. Toma atitudes que normalmente não tomaria. E deixa eu já te dar um alerta agora. Nada é sempre. Quando eu falo, por exemplo, que aumenta o libido na fase fogão do bipolar, só 50% dos bipolares aumenta a libido. Não é todo mundo. Não existe isso. Todo mundo sempre acontece assim. Nada desses sintomas que eu estou te falando acontece para todo mundo 100% das vezes. Nada, nada, nenhum desses sintomas é 100% das vezes. Alguns são mais comuns de acontecer, outros menos comuns. Mas nenhum é 100%. Cada pessoa vai ter sua forma, sua maneira de manifestar os sintomas na fase fogão. Cada um tem sua maneira. E vamos lá ver quais são essas outras características. Falamos do humor. Falamos da fala. Falamos do impulso da pessoa. E a autoestima? Como que vai estar a autoestima dessa pessoa? Na fase fogão, a autoestima está inflada. Está para cima. Essa pessoa pode estar tão, tão, tão para cima que ela pode achar ter delírios de grandeza. Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Eu sou a pessoa mais bonita do mundo. Eu tenho superpoderes. Eu tenho grandes talentos. E por aí vai. Viu só? Como a autoestima está inflada, está para cima. Agora, vem comigo. Vem comigo. Vamos continuar aqui. Porque mora nessa próxima característica. Algo muito, muito, muito importante. E que acontece na maioria das vezes. É um aumento da energia mental. E aqui a gente tem que passar, parar. O que é energia mental? Para pensar em energia mental, pensa no seu som. Pensa no seu pensamento. Pensa na sua atenção. Vamos lá ver como que isso está numa fase fogão? Primeira atenção da pessoa. Ela está distraída. Ela está distraída. Ela não consegue focar. Ela não consegue focar em uma coisa e manter aquele foco ali o tempo todo. Simplesmente não consegue. Por quê? Porque é muito pensamento ao mesmo tempo. É a mesma coisa de alguém dirigir a 180 por hora. Não recomenda. Em uma rodovia. E tentar lembrar o que está escrito nos outdoors que ele está passando. Não dá. O carro está rápido demais. Não dá para ler. Não dá para lembrar do que está escrito. Então, a mente da pessoa está distraída. E aqui mora um perigo. Porque muitas vezes, na fase de mania, a pessoa vai lá no médico e por estar distraída, acelerada, pode receber erroneamente, equivocadamente, o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e peritividade. Mora um perigo grande aqui. Porque o tratamento de TDAH é o quê? Psiquestimulante. E psiquestimulante é jogar gasolina nesse fogão. Se a pessoa toma psiquestimulante, é igual jogar gasolina nesse fogão. Vai crescer muito, muito, muito. Vai piorar muito a situação. Então, nem toda distratibilidade, de ficar distraído, de não se concentrar, é TDAH. Precisa tomar muito cuidado com isso. O fogo já está grande. Aí você vai lá e joga gasolina. Claro que vai ser um prejuízo imenso. E vamos lá. E o sono da pessoa, como está? O sono dessa pessoa pode estar reduzido. E aqui a gente tem que diferenciar. Muitas pessoas não sabem dessa diferença. O que é insônia do que é ativação noturna. Insônia, a pessoa está lá, tentando dormir, não consegue, vira para um lado, vira para o outro. No outro dia está pingando de sono. Qualquer lugar que está encostando, já está cansada. A ativação noturna no bipolar não é isso. A ativação noturna, a mente liga à noite. Ela liga e fica tão ligada à noite que simplesmente a pessoa não consegue dormir. E no outro dia não está cansado. Por isso que se chama redução da necessidade do sono. A pessoa reduz a quantidade de horas, mas não se cansa. Ela dormia normalmente oito horas, agora vai dormir cinco e está tudo bem para ela. Na fase fogão de verdade, a pessoa vai dormir menos de quatro horas e vai continuar na energia. A pessoa vai fazer sabe o quê? Vai arrumar a casa à noite, vai lavar a louça, vai lavar a roupa de madrugada. Três da manhã a pessoa está arrumando a casa. Três da manhã está querendo sair para correr. Três da manhã está arrumando outras coisas para fazer. A fase fogão é assim, é uma intensa ativação noturna. Ah, detalhe, isso é para todo mundo? Incrivelmente não é para todo mundo. Uma grande parte das pessoas tem ativação noturna durante fogão. Porém, não é em todo mundo. Algumas pessoas não têm essa ativação noturna. Elas dormem normalmente e têm fase de fogão. Mas é mais raro, viu? O fogão é bem comum, essa mudança do som, desse padrão do som. O fogão é bem comum. O fogão é bem comum,